Oi pessoal, eu sou o Erwin, PY2QI, aqui da Radiohouse, e nós vamos começar hoje uma série de vídeos de unboxing de vários equipamentos das marcas que a Radiohouse distribui no Brasil, como a Icon, a Eso e Cobra. E o objetivo é mostrar para vocês todos os acessórios do equipamento original que você compra aqui na Radiohouse, da forma que ele vem da fábrica, ok? Vamos começar hoje com esse rádio IC78 da Icon, que é um equipamento para HF, toda faixa de 1,6 até 30 MHz. Ele opera em SSB, AM, CW e RTTY. Esse equipamento está devidamente homologado na Natel pela Radiohouse. Você adquirindo esse rádio aqui, você vai poder usá-lo tranquilamente, tendo uma licença da Natel. O uso é totalmente legalizado, ok? Vamos fazer um unboxing então. Aqui logo, ao abrir a embalagem, você encontra dois acessórios do rádio. Um deles é o cabo de alimentação, o cabo de força original da Icon, que vai garantir a alimentação do seu equipamento, ok? E aqui do lado, nós temos o microfone PTT, que é o microfone HM36, também original, da Icon. Tem as teclas Up e Down aqui para você poder mudar a frequência do equipamento, ok? E esse é o microfone HM36 original que acompanha o rádio. Aqui dentro, você encontra o manual original do aparelho, em inglês. Esse manual que nós agora estamos trabalhando na tradução dele, para lhe fornecer também em português, uma cópia do manual em português. Aqui está o manual de uso do equipamento, com todos os detalhes do seu uso. E no mesmo saco do manual, você encontra dois fuzíveis reserva. Caso ocorra algum problema, você tem um fuzil reserva para poder trocar no equipamento. Esse fuzil fica no cabo de força. E aqui, o rádio. Você pode observar, ele vem muito bem embalado, de fábrica. Uma embalagem de papelão, de isopor. Então, aqui está a embalagem original, ok? Se ele não vier embalado dessa forma, desconfie. Provavelmente, você está adquirindo um produto que não é original, ok? Ou que não foi importado legalmente por algum distribuidor. Aqui está o rádio IC78, um equipamento, como eu já falei, um equipamento para HF, que cobre toda a faixa de HF, né? Ele é muito parecido com o IC718, é a versão profissional, né? Ele cobre toda a faixa de HF, enquanto o IC718 só opera nas faixas de radiomador. E aqui no painel traseiro, você pode ver aqui o detalhe, o nosso selo de homologação da Anatel. Então, ele já é fornecido com o selo da Anatel, de forma que você só vai precisar de uma licença para poder utilizar legalmente. Você nunca vai ter problemas com a Anatel com o uso desse equipamento. E aqui ao lado vem o nosso lacre de garantia, a garantia do rádio, de 3 anos aqui na Radio House. Ok? Muito obrigado, então, por ter assistido. E nós vamos preparar outros vídeos de unboxing de outros equipamentos. E se você tiver alguma dúvida com relação ao funcionamento, condição de pagamento, qualquer dúvida que você tiver, nós temos vários canais, como o e-mail, o telefone, a nossa página no Facebook. Aqui no próprio YouTube você pode deixar seu comentário, que nós vamos ter prazer em lhe ajudar e responder suas dúvidas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E aí